Olá meninas, tudo bom? Então, estamos na semana aí do Halloween e eu decidi trazer pra vocês um tutorial então, inspirado no Halloween eu pensei em alguma coisa bem diferente do que eu tenho visto aí nos últimos vídeos do pessoal que tá fazendo então eu encontrei uma imagem na internet que é essa daqui que eu vou deixar aqui do ladinho então eu me inspirei nela pra criar essa maquiagem aqui pra vocês, que ficou meio que uma rainha do gelo do mal, assim a maquiagem tava toda bonitinha e eu quis transformar em algo mais obscuro e tal e ficou esse resultado aqui, eu gostei achei que ficou bem legal, bem bizarro então vocês podem também estar fazendo aí na casa de vocês se inspirando pra fazer ela, tá? na maioria dos produtos eu usei maquiagens convencionais também, não tem nada super maquiagem artística, é mais pintura mesmo e eu espero muito que vocês gostem então, e vamos lá! vou iniciar utilizando o Clown Branco da Catherine Hill, pintando as minhas sobrancelhas, com um pincelzinho de corretivo, eu vou aplicando em toda a sobrancelha, esfregando o pincel pra entrar bem o produto dentro dos pelinhos fica bem pigmentado ali com o Clown e tal esconder o máximo que der a sobrancelha, tá? como a minha é bem preta, eu coloquei bastante produto ó, eu pintei o contrário e tal agora eu já vou pintando o resto do rosto com o Clown vocês podem pigmentar bem, pra ficar bem pálido mesmo, bem branco o rosto isso eu vou fazendo no rosto inteiro, tá? primeiro eu passo o Clown e depois com a esponjinha eu vou dando acabamento, fica muito bom o acabamento da pele com essa esponja, ó dá um efeito bem natural então é interessante usar a esponjinha todos os cantinhos do rosto eu vou pigmentando, ó até o cantinho interno ali do olho bem rente aos cílios fazer em toda a testa e também acima do olho, tá gente? na pálpebra móvel já passo também um pouco acima dos meus cílios pra ficar mais clarinho e assim eu vou fazendo em todo o rosto e sempre dando as batidinhas com a esponjinha na boca também enfim, ó, eu vou pintando todo ele dando o acabamento com a esponjinha pra ficar mais natural, assim, mais realista o efeito da pele pintada eu vou pintar também um pouco o meu pescoço, tá? não apliquei tanto produto porque eu quis fazer meio que um degradê só não é pra ficar tão branco mas eu acho que fica legal então se vocês quiserem fazer agora eu tô selando toda essa cobertura branca que eu fiz com o pó translúcido da Catherine Hill e agora com a sombra azul uma sombra azul piscina eu vou pegando bem pouquinho e vou pigmentando a minha sobrancelha então onde já é a minha sobrancelha normal, né? o desenho da sobrancelha então eu vou pigmentando aos pouquinhos com pouca sombra pra não ficar tão exagerada a cor e depois disso eu já venho com essa sombra que é a número 20 da Bittarra e vou aplicando por cima essa sombra é uma sombra bem iluminadora então dá um efeito muito legal pra maquiagem infelizmente não dá pra ver aí no vídeo mas ela tem um brilho, assim que dá um efeito muito legal então eu aplico bastante em cima de toda a sobrancelha ela já dá um efeito mais de clarear, assim de reflexo eu aplico também no centro das sobrancelhas e no centro da testa ali eu aplico bastante já aproveito e aplico também um pouquinho na boca ali pra dar uma iluminada fica bem bonito esses efeitos iluminados no rosto e agora com uma sombra preta eu vou aplicando então em toda a pálpebra móvel eu vou fazer um fundo assim no olho não é pra ficar nada muito pigmentado, tá gente? eu quis deixar uma coisa assim mais esfumada mesmo então eu nem usei muita sombra até pra não fazer muita bagunça ali com o preto e aí eu esfumei bem no canto interno você pode ver que eu trabalho com bastante pincel, né? no canto interno eu aplico bastante sombra até mais do que no restante pra eu poder deixar bem funda bem profunda ali aquela parte e eu já desço pro nariz fazendo um contorninho, ó pra dar um efeito bem legal pra maquiagem já caracteriza assim e depois sempre esfuma jogando bem pra fora lá do olho mesma coisa no outro então como eu falei não precisa pegar muita sombra vai aplicando aos pouquinhos e depois esfuma bastante esse pincel que eu tô usando é um pincel da Dylos de esfumar e o maiorzinho é um da Sigma, tá? aquele mais fofão aí faz a voltinha ali do olho ó, no canto interno acompanha o ossinho mesmo e aí desce e esfuma, esfuma, esfuma bom, agora com o lápis branco eu aplico bastante na linha d'água pra deixar bem clara essa parte, ó deixa bem brancona mesmo aplica com vontade pode aplicar no meio dos cílios em cima dos cílios também e agora eu vou pra uma das partes mais legais da maquiagem que é esses cílios os cílios, gente ele já vem com as pontinhas dele cheia de glitter, tá? vem com glitter prata eu achei que fez muita diferença na maquiagem foi muito deu muito certo, assim ficou muito bonita e ao mesmo tempo deu um toque, assim bem legal fez toda a diferença na maquiagem olha só como ficou agora com o pincelzinho lápis eu vou aplicar bem no cantinho do olho ali cantinho lacrimal vou escurecer essa parte fazer um sombreado e a mesma coisa eu vou fazer nos cantos externos tá? deixando o centro livre depois que eu aplico aí nos dois olhos eu vou dar uma esfumada só trocando de pincel quase sem sombra eu vou esfregar ali um pouquinho ó pra tirar a marcação maior e esfumar melhor essa sombra e agora com a mesma sombra iluminadora eu vou aplicar bem entre essas duas sombras pretas ali os esfumados pretos que eu fiz como eu falei infelizmente não aparece muito bem mas ele dá bastante diferença e eu aplico em toda essa região abaixo do olho ali esfumando com o preto e tal pra iluminar bastante vou fazer esse iluminado bem no meio do nariz no dorso do nariz na parte de cima ali dá uma afinadinha no nariz e fica feito muito legal também na pontinha agora com o delineador da Revlon eu vou fazer as veinhas do meu rosto então eu vou aplicando com o pincelzinho bem fininho ó só ir desenhando veinhas mesmo, normal quanto mais fininho vocês conseguirem fazer mais realístico vai ficar então pode usar bem pouquinho produto também mesma coisa eu faço no outro lado, tá? vocês vão trabalhando esses desenhos com calma pra não ficar grossa a linha, tá? porque como eu falei quanto mais fininho mais bonito vai ficar e mais realístico faço também na testa como se estivesse saindo as veias bem ali do centro da testa chego até mais ou menos a metade e também vou fazendo no pescoço faço mais nos lados do pescoço assim deixo meio mais livre vou trabalhando aí o desenho das veinhas e agora eu vou pra boca eu vou utilizar o batom preto da Caterine Hill que é bem pretão passo em toda minha boca bem forte assim eu vou fazendo o contorninho da parte de cima eu vou deixá-la um pouquinho mais grossa minha boca assim um lábio um pouco maior eu tenho que ser com um pincel pra ficar bem desenhado eu vou fazendo e vou preenchendo a boca ali normal ela fica bem mais grossa assim ela fica bem mais grossa pigmenta bem e a mesma sombrinha azul que eu utilizei na sobrancelha eu vou aplicar bem no meio da boca ali isso é pra dar um efeito assim de gelo tá gente de congelado assim sei lá de frio fica muito bom eu gostei bastante do efeito e aí ó no restante da boca eu vou aplicando sombra preta com pincel pra selar bem esse batom e fazer o degradezinho e assim ficou o resultado da maquiagem pra vocês verem bem os detalhes e agora a lente então eu coloquei a lente ficou muito legal gente eu adorei adorei mesmo o resultado da maquiagem achei que ficou muito legal bom pessoal então eu espero que vocês tenham gostado deixem um like aí pra me ajudar na divulgação desse vídeo comentem aqui embaixo eu vou tentar fazer mais um tutorial aqui de Halloween pra vocês tá bom e se inscreva também no canal então é isso um beijo e até a próxima